Eu tenho uma pergunta que eu fiquei com ela na cabeça e eu fiquei pensando nisso, que foi a seguinte, tá? Edu, como que eu faço pra crescer uma conta pequena? Tá, pessoal? Eu achei essa pergunta, pô, magnífica, achei essa pergunta muito top, porque eu também tinha essa dúvida, né, lá no meu início, quando eu comecei há anos atrás, eu tinha uma certa ilusão, né, de que eu conseguiria crescer a conta de uma forma assim, pô, será que se eu depositar mil, porque os únicos mil reais que eu tenho, será que se eu depositar mil eu vou conseguir fazer 30% ao mês ou ao dia e vou conseguir ter esse resultado? E eu ficava com esse negócio na cabeça, né, eu ficava pensando assim, pô, será que eu vou, como que eu faço? Aí o que acontecia? Eu ia lá e aí quando eu procurava, né, pessoal, algumas pessoas e perguntava pra esse tipo de pessoa, pô, cara, como que eu faço pra crescer minha conta, né, porque quanto mais conhecimento eu buscava, mais coisa parecia do tipo assim, cara, seguinte, pra você crescer sua conta pequena, você não pode arriscar mais do que 1%. Falei, como é que é? É, você não pode arriscar mais do que 1% da sua conta. Cara, aí eu ficava pensando aquilo, falava assim, pô, 1% da minha conta? Mas peraí, se eu tenho mil reais, eu não posso arriscar mais do que 1%, 10 reais, quanto que eu vou ganhar, cara? Ai, você vai ganhar no final do mês, se tudo der certo, você vai conseguir fazer 3,5%. Falei, como é que é? Eu vou ficar 20 dias, mil reais, pra ganhar 3% pra fazer 30 reais? Não vou, não. Melhor fazer outra coisa, porque no mercado eu não vou ficar. Não, porque essa é a parte mais segura, é desse jeito que tem que ser, e eu ficava, cara, não, 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 não quero. Pô, eu li que podia fazer 100%, então qual que é a forma correta de fato de crescer uma conta pequena, tá? E aí eu pensei nisso, várias, porque a minha última live lá no Pergunte a um Trader Porn foi quase há um mês e meio atrás, mais ou menos, um mês atrás. E aí eu cheguei à conclusão, cara, o melhor jeito de crescer uma conta pequena, tá? Pra quem tá começando agora, a primeira coisa que eu sempre falo, eu sempre vou falar. O pessoal do Insta que tá aqui, eu não tô olhando pra vocês, pessoal, diretamente, porque a live também tá lá no YouTube da YouTrading, né, é só entrar aí no YouTube e colocar lá, arroba aí o trading. Se você quiser me fazer alguma pergunta, nem tô lendo muito o chat aqui, não, tô lendo o chat lá, então só no YouTube colocar, arroba aí o trading, que eu respondo a sua dúvida ainda hoje, tá? Caso você queira fazer alguma pergunta aqui diretamente a mim, e eu já te respondo aqui no bate e volta. Então eu vou olhar pra cá, não é porque eu tô prestando atenção não, é porque a outra câmera tá aqui em cima, tá bom? E o pessoal do YouTube também, quando eu olhar pra baixo, é porque eu tô falando com o pessoal do Insta aqui, estamos juntos em dois lugares ao mesmo tempo. Pessoal, então, como que você faz? A grande maioria das pessoas que chegam no mercado financeiro, primeiro comete um erro grave, que é o quê? Não começar por uma conta pequena, tá? Esse é um erro clássico. Pô, Edu, mas eu tenho 10 mil reais, eu tenho 100 mil reais, eu não quero saber quantos mil reais você tem, pra mim pouco importa quantos mil reais você tem. O que é importante pra mim é que você saiba como crescer este capital. E a primeira coisa, pra que você cresça uma conta, você tem que aprender a operar. E pra você aprender a operar, é igual aprender a dirigir, ninguém aprende a dirigir a 200 km por hora. Você vai andar a 10, você vai andar a 15. Pô, Edu, mas eu tenho uma Ferrari, a minha Ferrari anda a 300 km por hora. Não me importa, você vai ter que aprender a andar a 10, a 20, a 30. E as pessoas cometem esse erro, porque as pessoas acabam fazendo o que elas querem atravessar, porque elas acreditam que ter condição significa ganhar dinheiro. Eu mesmo, quando eu comecei, eu tinha uma falsa ilusão que era assim, pô, eu só não ganho dinheiro porque eu não tenho dinheiro. A certeza que se eu tivesse uma conta de 100 mil dólares, eu conseguiria ganhar mais dinheiro. E ficava pensando assim, né, o dia que eu tiver um milhão eu vou conseguir, mas é mentira. Pessoal, se você não ganha com mil, você não ganha com cem, você não ganha com dez, você não ganha com vinte mil. Então, antes de qualquer coisa, não importa qual condição você tenha, eu sempre falo, desce um pouquinho, anda um pouco pra trás e pega a conta pequena. O que eu chamo de conta pequena, tá? Eu não quero entrar na discussão agora qual o valor, mas uma conta pequena, aquela conta caso quebre, por mais que você tenha condição de aportar mais, entenda, por mais que você tenha condição de aportar dez mil reais, mas uma conta pequena, aquela conta quando você quebrar no dia, o dia que você quebrar aquela conta, você não vai ficar chateado. Você já sabia disso, você mesmo estipulou, falou, olha Edu, essa aqui é a minha perda máxima por dia, eu aceito perder isso e ponto final. Você mesmo vai determinar isso. Então, exemplo, se você tem uma conta de mil hoje na corretora, e você aceita perder vinte, trinta, quarenta, cem reais por dia, faz o seguinte, saca esses novecentos, saca esses oitocentos e cinquenta, saca o que tá fazendo lá, o que tá em vão, saca esse dinheiro. Porque se você não sacar esse valor, o dia que você perder, você vai acabar perdendo tudo e aí você vai ficar chateado, porque o tudo era realmente o tudo e você não pode perder tudo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como você vai crescer isso aí. Esquece, na fase inicial, esquece lucro. Não foque em crescer a conta, porque se você focar em crescer a conta, nesse momento inicial, nesse primeiro ponto, você vai estar cometendo um erro grave. Por quê? Porque quando você pensar em focar, quando você pensar em crescer, e o dia que você não conseguir crescer essa conta, que você tiver um stop loss, e o dia que você perder, aí vem a pressão, aí você vai começar a se colocar a pressão. Nossa, minha conta não tá crescendo, minha conta tá decrescendo, minha conta não, 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 eu não tô conseguindo ter bons resultados, minha conta só tá andando pra baixo. Você vai começar a bater um certo desespero em você, que vai te levar cada vez mais fundo pro buraco. Então, antes de pensar em crescer a conta pequena, comece a pensar em operar bem. Depois que você estiver operando bem, o que você vai fazer? Pra crescer a conta pequena, você vai usar alavancagem ao seu favor, que é a maior maldade de todas dentro do mercado. Porque quando você não sabe o que você tá fazendo, você tenta usar alavancagem. Só que como você não sabe o que você tá fazendo, alavancagem te pega, você pega 10 mil, opera com 50 milhões, perde 10 mil em 5 minutos, lógico que você vai perder, você operou com uma quantidade de dinheiro muito maior do que você aguentava, então vem o prejuízo. Normal, vai acontecer. Só que quando você começar a operar bem, aí não é o bem, o caso agora, o que é o operar bem, mas é quando você começa a entender o que você tá fazendo dentro do mercado, você vai usar alavancagem ao seu favor. Essa conta que você pode quebrar, porque não vai te machucar, que você já sacou o seu capital. Quantas pessoas não me mandam, pessoal? Todo dia as pessoas me mandam, direct principalmente, o e-mail, Edu, tava com mil reais, tô com quatro mil. Edu, o último foi da... Ai, me fugiu o nome agora, mas foi uma mulher que tinha me mandado. Edu, pô, comecei a operar com 15 minis, lucrei, tava com seis mil na semana, sexta-feira resolvi botar 25, depois 50, perdi oito mil. Em um dia, em dois dias. Por quê? Porque acabou atropelando as coisas. Então, quando você tiver essa conta pequena, vamos supor, cem reais, tá? Você está operando alavancado, você tá ciente da informação que não é só cem reais e que essa conta, caso seja quebrada, você não vai perder todo o seu capital. Muito pelo contrário, você continua com esse capital e você ainda continua tendo a oportunidade de voltar pro mercado, porque isso não é tudo que você tem. Esses cem reais, você vai... Na média, você vai usar aí uma alavancagem de um pra cem, mais ou menos, cinquenta, um pra alguma coisa nesse tipo. Então, você vai pegar cem, um pra cem, você vai operar com mais ou menos um capital de dez mil reais. Então, o que você vai fazer? Todo dia que você tiver um bom lucro, um bom, né, um bom resultado, pode ser até de semana em semana, tá? Eu prefiro de semana em semana. Edu, operei bem em segunda, operei bem em terça, pô, quarta-feira explodiu o meu resultado. Pum! Novoei hoje. Fiz, fiz oitenta reais hoje operando com essa continha de cem, fiz oitenta por cento da conta. Não, não fez oitenta por cento da conta porque sua conta tá errada. Você ganhou oitenta reais. Saca este dinheiro. Saca este dinheiro. Não deixa com que isso te afete. Saca. Volta pro cem reais de novo. Tá? Quando você voltar pro cem reais de novo, que você voltar a operar mais uma vez, você vai continuar, você vai continuar, você vai continuar. Por quê? Primeiro que você matou o ego e aí quando você vê, no final da semana, você fez cem reais a mais. Saca esses cem reais. Guarda numa conta reserva. Não é pra você sair gastando também, não. Guarda nessa conta reserva. Você acabou de ganhar uma tranquilidade extra, pessoal. Por que você ganhou uma tranquilidade extra? Você ganhou uma tranquilidade extra porque você acabou de criar uma conta a mais. Então, se você perder a sua conta de cem, agora você já não tem mais tanto prejuízo assim. Então, o que você vai fazer? Sacou sua continha de cem e começa de novo porque você está operando bem. Se você está operando bem e aprendeu a operar bem, o que vai acontecer? Seu resultado, ele vai vir de novo. Aí vem mais uma semana, vem mais quinze dias, aí você ganha mais cem reais, aí você ganha mais cento e vinte. saca de novo, pessoal. O maior erro que eu vejo as pessoas cometendo, eu quero abrir o olho pra vocês agora. O maior erro que eu vejo as pessoas cometendo é tentar fazer juros compostos dentro do day trader. Vai morrer. conta vai quebrar, vai perder dinheiro. Não existe juros compostos, não adianta tentar fazer juros. Aí, do minha conta tem cem, minha conta tem duzentos, depois minha conta tem quatrocentos, depois minha conta tem oitocentos, depois minha conta tem mil e seiscentos, depois minha conta tem três, duzentos, depois minha conta tem seis mil, depois tem doze mil, um milhão e quatrocentos, o dia que eu tiver um milhão eu vou fazer dois milhões, dois milhões, quatro milhões, quatro milhões, oito milhões. Isso não vai acontecer e o dia que você quebrar você vai perder tudo. Então, quando você pegar esse cem, conseguir crescer, efetuar o saque, vamos crescer de novo. Cresceu de novo, efetuou o saque, vamos crescer essa conta de novo. Enquanto isso, você está ganhando a maturidade operacional que eu estou pedindo para vocês. Então, à medida que você for ganhando essa maturidade operacional, que você for aprendendo a como evoluir, o que você vai fazer? Edu, e agora que eu já tenho... E agora que eu já tenho duas contas, três, quatro contas, posso dar uma arriscada a mais? Essa arriscada a mais, ela não depende de quantas contas você tenha por trás. Essa arriscada a mais depende da sua zona de conforto. Depende do quão tranquilo você está. Pô, Edu, o seguinte, eu vou tentar com um eu já estou bem. Exemplo, tá? Com um mini contrato ou com um contrato eu já estou bem. Vou tentar me aventurar no dois. Vamos ver o que vai dar? Só que você já tem uma base sólida, construída de três, quatro contas aqui embaixo, ó. Você já sabe que se der errado a sua tentativa de subir, você vai conseguir descer com a tranquilidade muito boa. Ou seja, Edu, não deu certo a subida. Vou voltar por um de novo. Pera aí, Edu. Deu certo a subida, cara. Eu estou com a minha mesma continha de cem, só que agora na semana eu ganhei oitenta. Oitenta não, porque oitenta nós ganhamos com um, né? Ganhei cento e cinquenta. Saca de novo, não tenta subir a conta. Vai se ferrar se não fizer isso. Sacou seu lucro? Vamos de novo. Vamos de novo. Quando você assustar, tá? De tantas tentas... Aí no dois você não vai pro quatro não, tá? No dois você vai pro três. Vai na maciota. Edu, quebrei. Meu Deus. Sério, cara? Você jura que você quebrou? Quebrei, Edu. Acredite se quiser. Não, eu te falo. Você não quebrou. Por quê? Porque essa era a sua conta segurança. Ela nunca vai quebrar. Essa conta pode até quebrar. Mas essa conta aí era zero. Não significa que você quebrou. Tá? Aí que tá, né? Aí o que vai acontecer? Pô, Edu, tive um loss. Quebrei. Ótimo. Só que você já construiu tanta conta. Você já veio tanta conta aqui construída. Enquanto você tava nos seus patamares zeros. Você vai puxar daqui. Pum. Vai aportar de novo. Porque como você vem numa sequência muito boa, muito boa, muito boa. Uma quedinha não vai te interferir. Você vem subindo, vem subindo, vem subindo. Deu uma quedinha, isso aqui não vai te matar. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Deu uma quedinha, não vai te matar. Vem subindo, vem subindo. Deu uma quedinha, não vai te matar. Então as quedas, elas vão ter, elas vão ser o quê? Essas quedas, elas vão ser naturais dentro do mercado. Você vai pegar, vai aportar de novo. Então o que eu tô falando é que esse crescimento, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser contínuo. Ele tem que ser com tranquilidade. Um erro grave é que as pessoas colocam uma pressão muito grande em cima delas. As pessoas falam, cara, eu tenho que ganhar porque a minha meta é duzentinhos por dia, vezes vinte dias dá quatro mil. Porra, quatro mil é o meu salário, eu largo o meu emprego se eu fizer quatro mil. Aí as pessoas colocam essa pressão. Primeiro dia que perde duzentos, acabou, meu amigo. Você nunca mais recupera e sua conta vai pro buraco. E você não quebrar sua conta toda e tomar logo uns oito mil reais de loss aí tentando fazer seus duzentos por dia. Então é isso que acontece. Então você vai fazer o quê? Buscar conta pequena, aprender a ser lucrativo primeiro, esquecer um pouco o resultado. Edu, eu tava com cem reais, fechei a semana com cento e vinte. Saca! Edu, semana que vem, pô, cinco dias operado e ainda fez vinte reais, meu amigo, você tá no lucro. Hoje, eu falei isso com os meus alunos, hoje eu terminei negativo o dia de hoje. Hoje, eu terminei negativo. Menos duzentos pontos, mais ou menos, menos duzentos e vinte pontos só no mini índice, contando só isso, porque o mercado internacional acabei ficando positivo nos índices americanos. Mas vamos falar onde eu fiquei negativo, tá? Não tem problema. Aí que tá, aonde eu fiquei negativo, operei bem, fiz o que tinha que ser feito, não quis recuperar, não quis ficar lá o dia inteiro. Por quê? Porque se eu não paro, eu não positivo a semana. Esse é o segredo, operei bem, fiz o que tinha que ser feito, fiquei negativo, amanhã tem de novo. Ponto final. Então, aí que foi o que que acontece. Quando eu pego os meus alunos da semana passada e falo, e aí, cara, como é que vocês foram essa semana arregaçados de ganhar dinheiro? Por que que explodiram de ganhar dinheiro? Porque aprenderam a operar bem. Então, esquece juros compostos, ó. Olha lá, o Leandro ali, ó, no YouTube, acabou de me mandar. Edu, comecei com cem. Olha como é lindo isso. Comecei com cem dólares. Maravilha, zona de conforto, tudo muito lindo. Fui a setecentos dólares. Olha aqui. Pra não falar que eu tô mentindo, ó. É, boa noite. Edu, comecei com cem, fui a setecentos e não saquei. Olha que maravilha o final. Dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom. Olha o final da história, que linda. Olha o final da história. Cadê? Olha lá. Olha o final da história. Não podia ser outro final da história. Mas aí, o que que acontece? As pessoas se empolgam, as pessoas querem mais. Olha o que aconteceu aí com o nosso amigo Leandro. Agora imagina se o Leandro, do cem pro setecentos, tivesse feito o saque de seiscentos. Edu, surtei, quebrei. Perdeu cem, sobrou seiscentos, cara. Você tem mais seis contas pra fazer do cem a setecentos de novo. Você não teve uma... Por que com setecentos, tentando ir pro... Tentando ir ali mais ou menos pros três mil e quatro mil dólares? Porque se você foi do um pro sete, você vai do sete pro três e quinhentos. Multiplica por cinco, multiplica por cinco, multiplica do três e quinhentos, você vai pro quinze. Do quinze você vai pro sessenta, sessenta você vai pra trezentos mil. Olha que maravilha. Ou seja, em seis meses você vai sair de cem e vai pra trezentos mil. Lindo. É, realmente. Não é que o céu é maravilhoso. Agora na prática não dá certo. Na prática dá problema. Então, Leandro, pega essa dica pra que você consiga crescer a sua conta pequena com consistência. Efetua saque, efetua saque, efetua saque e faça isso todas as vezes. Olha lá, ó. É... E aí, ó.